E tem dois processos 48.500.11.07.2011.21. Resultado parcial e reabertura da audiência pública número 78 de 2011, que teve como objetivo obter subsídios e informações adicionais para a elaboração do regulamento relativo aos procedimentos de cálculo do reajuste tarifário anual das concessionárias de distribuição de energia e dos componentes financeiros pertinentes de que tratam os módulos 3 e 4 do PRORET. O diretor relator, doutor Reive Barros. A resolução normativa 435, barra 2011, definiu a estrutura dos procedimentos de regulação tarifária PRORET e estabeleceu que o seu módulo 3 tratasse do reajuste tarifário anual das concessionárias de distribuição e o seu módulo 4 tratasse dos componentes financeiros das tarifas de distribuição. Em 22 de dezembro de 2011, a ANEL instaurou a audiência pública 78, barra 2011, com o intuito de obter subsídios e informações adicionais para a elaboração dos módulos 3 e 4 do PRORET. A proposta de regulamentação foi detalhada na nota técnica nº 323, barra 2011, de 3 de dezembro de 2011. Em 27 de agosto de 2013, a audiência pública 78, barra 2011 foi reaberta para a inclusão de diretrizes introduzidas pelos decretos nº 7.805, barra 2012 e 7.945, barra 2013. Como resultado dessa segunda fase da audiência pública, foi emitido em 10 de dezembro de 2013, o despacho nº 4.225, barra 2013, que aprovou a alteração no cálculo econômico dos custos de compra de energia, no cálculo financeiro de sobrecontratação e apuração do resultado financeiro no curto prazo, definindo que as mesmas passassem a valer desde janeiro de 2003. E B, a incorporação dessas alterações nas versões finais de submódulos 4.3 e 3.2 do PRORET. A proposta consolidada nos módulos 3 e 4 do PRORET foi apresentada pela SRE, na nota técnica nº 514, barra 2013, de 5 de dezembro de 2013, juntamente com a análise das contribuições recebidas na primeira fase da audiência pública. Em 14 de janeiro de 2014, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, apresentou propostas para adequação da regra de valoração do montante de reposição, parte do cálculo dos custos de compra de energia, definida na Resolução 421, barra 2010, ao entendimento aprovado no despacho nº 4.225, barra 2013. Além disso, a BRAD sugeriu o aperfeiçoamento da metodologia de cálculo da sobrecontratação devido ao cenário de exposição ao mercado de curto prazo de algumas distribuidoras de energia elétrica. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi amedistribuído. Em razão da manifestação da BRAD, em 28 de fevereiro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 56, barra 2014, em que propôs, primeiro, a adequação da regra de valoração do montante de reposição de energia elétrica nos processos tarifados das concessionárias de distribuição por meio da revogação do artigo 7º da Resolução 427A da Resolução 421, barra 2010, e b, nova alteração do módulo 4.3 do PROREC, com a criação de um componente financeiro relativo à exposição ou sobrecontratação do mercado de curto prazo. Ou seja, a sugestão da BRAD foram acartadas, é o relatório. A Procuradoria. Muito questionamento jurídico, mas a Procuradoria considera que a proposta referente ao prazo para questionamento dos processos tarifários anteriores está em consonância com a lei de processo administrativo, uma vez que não será conhecido o recurso interposto fora do prazo, preservando, todavia, a possibilidade de correção de ofício de vícios de ilegalidade pela ANEL. A proposta de regulamentação dos procedimentos do cálculo do IRT e dos componentes financeiros detalha os procedimentos de cálculo definidos nos contratos de concessão, além de aproveitar as metodologias de cálculo dos componentes financeiros. Dessa forma, o objetivo principal dos módulos 3 e 4 do PROREC é deixar claro o que já é praticado atualmente pela ANEL. A estrutura dos módulos 3 e 4 do PROREC, atualmente definida pela Resolução 435, barra 2011, e submetida à audiência pública 78, barra do Mendoza, foi a seguinte. E aí tem o módulo 3, referente ao reajustar e falho. Foram definidos o módulo 3.1, procedimentos gerais, 3.2, custo de aquisição de energia, 3.3, custo de transmissão e, no 3.4, encargos setoriais. Com relação ao módulo 4, componente financeiro, no 4.1, os conceitos gerais, no 4.2, CVA, no 4.3, a sobrecontratação de energia, 4.4, programa luz para todos e 4.5, demais componentes financeiros. Em relação ao módulo 4, a SRE destacou que o sub-módulo 4.2, referente à conta de compensação de variação de valores do item de parcela, a CVA, será homologado posteriormente, uma vez que a área já identificou necessidade de alterações em relação à proposta original, que ainda deverão passar para a audiência pública. Portanto, esse item está afastado nessa análise, nesse momento. Sinalizou a necessidade de reabertura da audiência pública 78, barra 2011, para nova alteração na proposta para o sub-módulo 4.3, relativa à criação de um componente financeiro para a previsão de exposição ou sobrecontratação no mercado de curto prazo. Informou que optou pela exclusão do sub-módulo 4.4, referência ao déficit do programa luz para todos, tendo em vista que este componente financeiro foi calculado apenas para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Sinalizou que ocorrerá em breve o fechamento da audiência pública 108, barra 2012, referente à consolidação e atualização das condições gerais de suprimento de energia elétrica à distribuidora com mercado próprio inferior a 500 de gote hora ano, a qual poderá resultar em alteração do sub-módulo 4.5, relativa aos demais componentes financeiros. e, em razão da abrangência e complexidade da proposta de regulamentação dos módulos 3 e 4 do PRORETE, a aprovação da versão inicial dos regulamentos ainda não ocorreu. O processo iniciado em 2011 foi sendo postergado à medida que surgiam alterações na legislação e na conjuntura do setor elétrico. Nesse momento, a SRE apresenta nova proposta de reabertura da audiência pública nº 78, barra 2011, visando-a submeter à apreciação da sociedade a aprimoramento do sub-módulo 4.3, referente ao repasse da sobrecontratação de energia em decorrência da situação conjuntural do setor. Entendo que, por mais importante que sejam essas novas alterações do módulo 4, já existem elementos suficientes para aprovar uma versão inicial do módulo 3, onde não existem questões controversas, ou seja, onde as mesmas já foram devidamente submetidas à audiência pública e avaliadas à presa E.R. E esse foi o motivo dessa antecipação desse voto, porque, uma vez que já está consolidado todas as sugestões do módulo 3, a gente resolveu partilhar, analisar o módulo 3 e o módulo 4 a gente deixaria para posteriori. A proposta desse voto é apresentar os resultados da audiência pública nº 78, barra 2011, no que se refere ao sub-módulo do módulo 3, do PRORETE. Assim, a audiência pública nº 78, barra 2011, será parcialmente encerrada, no que tange os sub-módulos agora aprovados, ficando pendente de aprovação os sub-módulos do módulo 4, que ainda não está finalizado. Além disso, é proposto ajustar a resolução normativa 4.2.1, barra 2010, e reabrir uma nova fase da audiência pública referente à proposta da S.E.R. e da alteração da regra estabelecida no sub-módulo 4.3. E passamos agora a analisar as contribuições recebidas na audiência pública referente aos módulos, basicamente, do módulo 3. Na primeira fase da audiência pública, 78, barra 2011, foram recebidas contribuições de 14 agentes listados abaixo, abordando diversos aspectos do módulo 3 e 4 do PRORETE. E aí a gente relaciona todos os agentes, todos os 14 agentes, que contribuíram com sugestões na audiência pública. As contribuições recebidas na segunda fase da audiência pública 78, barra 2011, ocorrida em 2013, já foram apreciadas pela diretoria, resultando no despacho nº 4.225, barra 2013, de 10 de dezembro de 2013. A seguir, é apresentada a avaliação sobre as principais contribuições recebidas na primeira fase da audiência pública, em relação aos temas de maior relevância da proposta do módulo 3 do PRORETE, ficando a avaliação das contribuições recebidas no módulo 4, para a ocasião de aprovação do referido módulo. Destaca-se que a análise pormenorizada das contribuições compõe mais de 100 páginas, em conta da nota técnica nº 1514, barra 2013, juntada ao processo. Com relação aos procedimentos gerais, as principais contribuições foram, primeiro, subsídios internalizados na estrutura tarifária. Alguns agentes registraram contribuições relacionadas à internalização de subsídios na estrutura tarifária, por exemplo, descontos para consumidores de baixa renda, irrigantes, etc. Alegando que o procedimento cria um novo risco de mercado, não inerente ao serviço público de distribuição, e, por consequência, a ausência de neutralidade na parcela A. Em suma, as contribuições foram para explicar e apurar anualmente, em cada reajuste tarifário, todos os subsídios concedidos repassando a tarifa por meio de componente financeiro. Essas contribuições se aplicam ao parágrafo 27 da minuta do submódulo 3.1 do PRORETE que prevê, entre aspas, se consideradas tarifas com desconto na formação de receita anual, quando prevista na realização pertinente, todas as tarifas da distribuidora serão suficientemente majoradas para suprir a perda de receita relativa aos subsídios tarifários concedidos pela distribuidora nos 12 meses subsequentes ao do reajuste em processamento. Grifo nosso. Verdada a concessão de reajustes compensatórios futuros em decorrência de eventuais variações de mercado. Fechado. Segundo a SRE, as contribuições contra a internalização dos diversos descontos e subsídios previstos na legislação da estrutura tarifária fogem ao escopo da audiência pública nº 78, barra 211, pois se trata de questão pacificada pela NEL no processo de definição das metodologias aplicadas ao terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessões na área de distribuição. Na nota técnica nº 514, barra 2013, a área reapresenta de forma pormenorizada a justificativa para essa questão. Além disso, a superintendência lembra que grande parte da questão já perdeu objeto, pois desde 24 de janeiro de 2013, em decorrência da revisão tarifária extraordinária do que trata o parágrafo 2º do artigo 13º da Lei nº 12.783, barra 2013, foram retirados da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição os descontos, barra, subsídios tarifários mencionados no artigo 1º do Decreto nº 7.891, barra 2013, que passaram a ser custeados com recursos da Conta do Desenvolvimento Energético CDF. Em relação ao tratamento de recursos e questionamentos sobre o cálculo tarifário, é um outro ponto que recebeu contribuição. Foi a forma de tratamento de recursos administrativos e questionamento sobre os cálculos tarifários de anos anteriores, previsto nos seguintes parágrafos da minuta do submódulo 3.1, submetida à audiência pública. Item 5.6, a utilização de dados estimados de qualquer natureza nos cálculos tarifários, por si só, não ensejará recalculos posteriores, salvo quando expressamente indicado pela ANEL nos documentos oficiais, nota técnica, relatório, voto ou resolução, que motivaram e informaram a decisão colegiada referente ao processo de reajuste ou revisão tarifária. No item 57, para fim de recalque e reajuste barra revisão de anos anteriores por iniciativa da ANEL, a agência procederá conforme estabelecido na Lei nº 9.7184, barra nº 99, art. 53 e 54, ou seja, deve anular o ato administrativo quando houver vício de legalidade. Poderá revogar o ato administrativo por motivo de conveniência ou oportunidade e, finalmente, tem o direito de rever o ato administrativo adotando qualquer medida que o corrija ou impugne observado o prazo de decadência de 5 anos. O item 60, conforme a Lei nº 9.784, de 1999, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão sobre reajuste barra revisão tarifária. O recurso ou qualquer questionamento sobre os cálculos tarifários, dentro de anteriores, quando apresentado fora do prazo recursal, não poderá ser conhecido. Essa foi a observação feita pelo procurador. Em sua contribuição, a Abrade argumenta que não cabe suprimir a possibilidade de, a qualquer tempo, serem questionados cálculos tarifários antigos que poderão, em tese, estar evados de vícios de ilegalidade, independentemente de haver omissões ou incorreções nas informações encaminhadas à ANEL. Sendo devido à ANEL sanar erros materiais, incorreções ou insuficiências factuais que venham a identificar, em questão novamente, durante o prazo de 5 anos a que se refere o artigo 54 da Lei nº 9.784, barra 99. Em sua manifestação, a ECR pondera que a administração tem o dever de anular seus próprios atos quando evado de vícios de ilegalidade. artigo 53 da Lei nº 9.784, barra 99, respeitado o prazo decadencial de 5 anos, artigo 54 da Lei nº 9.784, barra 99. Não sendo cabível, portanto, tal obrigatoriedade em relação a toda e qualquer omissão e irregularidade que, porventura, é verificada nos cálculos tarifários anteriores. Nesse modo, não se verifica qualquer impropriedade no regulamento proposto, visto que, primeiro, por razões de ilegalidade, a correção de erro deve ocorrer independentemente do recurso e mesmo que o recurso seja apresentado fora do prazo recursal. Segundo, por razões de mérito, a correção de eventual omissão ou irregularidade somente pode ser requerida pela empresa se mediante recurso interposto no prazo de 10 dias. Evidentemente, é preservado o direito de petição da distribuidora que dispõe do instrumento contratual no pedido de revisão tarifária extraordinária se entender ser o caso de desequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Com relação aos custos de conexão ao sistema de transmissão, a ABRADEMP, o Grupo AS e o Grupo CPFL, propõem que sejam considerados ajustes compensatórios nos processos tarifários subsequentes quando ocorrerem alterações nos custos com conexão e uso de sistema de transmissão e distribuição decorrente de mudanças regulamentares ou de adequação de contratos no período de referência sem o respectivo aumento de mercado. De forma semelhante com a questão dos subsídios que estavam internalizados na estrutura tarifária, a ECR entende que este se trata de um risco inerente às atividades da distribuidora. Assim, qualquer aumento ou redução de custos com conexões e uso de sistema de transmissão ou distribuição que tenha surgido entre dois processos tarifários não são passivos de repasse às tarifas, haja visto que o regime burrito do serviço por preço e não pelo custo, nesse caso a cobertura ou redução tarifária corresponderá, se dará somente a partir do primeiro processo de rejuízo ou revisão subsequente ao início do respectivo custo. Com relação ao mercado estimado no último mês do período de referência, foi proposto na audiência pública 78-2011 que os dados de mercado relativos ao último mês do período de referência serão estimados, repetindo-se os montantes realizados no mês imediatamente anterior. Os dados do penúltimo mês, se provisórios, não poderão ser alterados uma única vez até o trigétero dia anterior à data de aniversário contratual da distribuidora. A Electro, o Grupo AS e o Grupo CFL alertaram sobre diferenças que podem ocorrer em distribuidoras com elevada sazonalidade no consumo. As sugestões de solução foram diferentes, sendo levantadas as possibilidades de criação de um componente financeiro, criação de um fator que representa a sazonalidade média dos meses não disponíveis, ou mesmo que a própria distribuidora estime o mercado daqueles meses. Segundo a área, a proposta de criação de um componente financeiro para o próximo processo tarifário contraria o regime jurídico vigente do serviço pelo preço, pois compara receitas e despesas já realizadas. Quanto às demais propostas, elas seriam aplicáveis, porém, reduzem a simplicidade ou a isonomia do procedimento. A proposta submetida na audiência pública buscou simplificar o processo, não considerando relevantes as diferenças que eventualmente ocorrerão, visto que algum nível de imprecisão é natural, admissível no regime de regulação por incentivos vigentes. Outro sim, segundo o SRE, a eventual diferença na receita requerida, gerada pelo estimativo do mercado do último mês, além de pequena, acaba sendo mitigada no momento da abertura tarifária, quando as tarifas são calculadas distribuindo a receita pelo mesmo mercado. Acrescenta ainda a SRE que a data limite para a informação do mercado relativo ao último mês de período de referência, decorre da previsão legal de apresentação pela distribuidora da proposta de reajuste até o 30º dia anterior à data do reajuste em processamento, bem como visa a padronização do procedimento da agência e favorece um bom andamento do processo tarifário ao se evitar alterações de última hora nos cálculos, afastando a possibilidade de ocorrência de erros pela realização geralmente apressada de tais modificações. Com relação à data limite para a definição dos índices de preços GPM e IPCA, o décimo dia anterior à data de reajuste tarifário, caso o índice daquele mês ainda não tenha sido divulgado oficialmente pela Fundação Getúlio Vargas e pelo IBGE, considera-se a projeção mais recente do respectivo índice média mensal informada no Sistema de Expectativa de Mercado do Banco Central, o FOCUS. Foram recebidas contribuições da LIGHT e da SAEMF. A primeira propõe que a data limite seja estabelecida apenas para o caso do IPCA, ficando a atualização do valor oficial do GPM, mantida independentemente da data de sua publicação. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda sugere o emprego de um índice de preços com defasagem temporal ou o uso das projeções do relatório FOCUS com o necessário recalco com compensação na próxima data de reajuste. Em análise, a SRE ponderou que a proposta visa a padronização do procedimento da agência e favorece o bom andamento do processo tarifário ao se evitar alterações nos cálculos após a tramitação do processo para marlos do diretor-relator, o que se realiza com antecedência mínima necessária entre o nono e o décimo sexto dia anterior à DRP. Além disso, afasta a possibilidade de ocorrência de erros pela realização geralmente apressada de taxa e modificação de última hora. Quanto ao emprego do índice de preços com defasagem temporal, como proposto pelo Ministério da Fazenda, a SRE informou que a medida encontra óbvice no contrato de concessão de distribuição que define o pedido de referência como sendo os 12 meses que antecedem o cálculo tarifário em processamento. Acrescenta à área que a eventual diferença decorrente do uso da projeção do GPM ou IPCA apenas em relação ao décimo segundo mês do período de referência tende a ser residual e, portanto, não justifica a complexidade de se estabelecer um mecanismo de compensação para o processo tarifário seguinte. Com relação às contribuições do submodo 3.2, o custo de aquisição de energia, inicialmente a análise de perdas provenientes das demais instalações de transmissão, DIT de uso compartilhado, o grupo CPFL propôs que na definição de energia elétrica comprada também denominada energia requerida, seja também contemplada uma parcela das perdas elétricas provenientes das demais instalações de transmissão de uso compartilhado. A contribuição foi aceita pela SRE porque, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 8º da Resolução Normativa 067-2044, com redação alterada pela Resolução 2010-2006, as perdas provenientes dos DIT de uso compartilhado passarão a ser atribuídas a cada acessante da referência de instalação. O ajuste de redação, porém, foi realizado no submodo 3.1 do PRORET, acrescentando ao parágrafo 31 os seguintes itens. Perdas associadas ao transporte de Itaipu e da rede básica, inclusive as provenientes das demais instalações de transmissão de uso compartilhado quando aplicável. Com relação à exposição de curto prazo, referente à aquisição de energia de Angra 1 e 2, a proposta original da área técnica estabelecia que, na eventualidade da distribuidora não ter contratos suficientes para atender a energia requerida, o montante de exposição seria valorado pela estimativa de preço da liquidação pela diferença nos 12 meses subsequentes à data do processo tarifário. A contribuição da ASSU, apresentada em 2011, foi no sentido de que todo o volume de energia para atendimento aos consumidores cativos, acrescido das devidas perdas elétricas, deveria ser valorado pelo preço médio de repasso dos contratos de compra de energia elétrica do que trata o capto do artigo 36 do Decreto nº 5.163, barra 2004, não cabendo a valoração do montante de exposição pelo PD estimado. A contribuição foi parcialmente aceita pelo SRE, tendo sido ajustado o submódulo 3.2 do PRORETE, de maneira a considerar que, na eventualidade da distribuidora não ter contratos suficientes para atender a energia requerida, o montante de exposição seja valorado pelo custo médio dos contratos de compra de energia vigente na data do reajuste em processamento. Tal questão já foi aprovada pela ANEL, mediante o despacho nº 4.225, de 10 de dezembro de 2013. Nesse contexto, a SRE também acatou parcialmente as contribuições apresentadas pela CEMIG e pelo Grupo AES, no sentido de incluir energia proveniente de Angra 1 e 2 na relação de contratos previstos no segundo modo 3.2, em caso de sobrecontratação conforme aprovado no despacho nº 4.225, barra 2013, a energia proveniente dessas usinas para a compulsão da energia requerida da concessionária seguirá a mesma regra de glosa aplicada à energia de outras fontes. Com relação ao submódulo 3.3, referente aos custos de transmissão, item A, PIS, COFINS e cobertura tarifada para o sistema de distribuição, a ABRADEMP apresentou contribuição em que alega que no cálculo dos custos relativos ao uso do sistema de distribuição devem ser contempladas as alíquotas de PIS e COFINS. A contribuição não foi aceita pela SRE, sob a justificativa que, havendo despesa com PIS, barra PASEP e COFINS, efetivamente paga pela distribuidora acessante, a distribuidora acessada, que não tenha sido contemplada na sua cobertura tarifária final, tal circunstante deverá ser levado em consideração quando a apuração e repasse da alíquota efetiva referente a esse tributo nas faturas dos seus consumidores, barra usuário. Com relação aos contratos iniciais da CGTE, a S-Brasil apresentou contribuição referente à forma de apuração dos custos associados aos contratos iniciais da CGTE, parcela do gerador paga pela carga nesta condição especial. A SRE considerou que a contribuição perdeu o objeto, haja vista que os custos de rede básica com os contratos iniciais de compra de energia da CGTE com a distribuidora RGE-C3ED-AS-SU terminaram em dezembro de 2011, conforme a resolução homologatória nº 1173, de 28 de junho de 2011. Assim, o índice foi retirado do submodo 3.3. Com relação aos custos relativos à conexão do sistema de transmissão, a CEMIG apresentou contribuição para que o cálculo de custo de conexão levasse em conta as novas conexões cuja entrada se deu durante o período tarifário anterior ao reajuste em processamento, mas que não foram contempladas na resolução homologatória de reajuste das transmissoras. Pediu ainda que fosse dado algum tratamento aos custos incorridos pelos valores pagos nesse intervalo. A SRE aceitou parcialmente a contribuição de forma a considerar os novos encargos de conexão relativos aos ativos dos demais instalações de transmissão nessas condições. Contudo, entende a SRE que o pagamento desses encargos pelas distribuidoras é devido a partir da data de disponibilização dos ativos pela transmissora e sem efeitos financeiros retroativos nos cálculos tarifários. Da mesma forma que não são calculados efeitos financeiros retroativos quando os custos desses encargos deixam de existir no meio do período tarifário, em suma, trata-se de um risco inerente à prestação de serviços de distribuição, sendo que as variações de mercado são próprias da atividade da distribuidora. A CPFL apresentou contribuição referente ao índice de atualização dos custos de conexão ao sistema de transmissão que, em sua opinião, deveria ser o mesmo do contrato de conexão assinado entre a distribuidora e a transmissora. Além disso, a CPFL apresentou proposta para a forma de consideração dos custos da conexão nos consumidores conectados no nível de tensão A1. A SRE acatou a primeira sugestão e ajustou o texto do submódulo 3.3 do PORRETE para que contemple na fórmula de cálculo a atualização de custos de conexão da distribuidora com a transmissora pelo índice indicado no contrato de concessão da transmissão. Quanto aos consumidores conectados no nível de tensão A1, não foi aceita a sugestão da CPFL e foi informado no texto do submódulo 3.3 que a metodologia para tratar esses consumidores será definida no submódulo 3.3 do PORRETE. Com relação aos encargos setoriais relativa à taxa de fiscalização e reserva global de reversão, em sua contribuição, a CPFL propõe mudanças nos textos da TFSE e da RGR, basicamente com o intuito de explicitar que o encargo não faz parte da base de cálculo do outro. Segundo a SRE, a proposição perdeu seu objeto com a publicação da Lei nº 12.783, 2013, que desobrigou o recolhimento da cota anual da RGR a partir de 2013. Dessa forma, perdeu-se o sentido de explicitar qualquer redação relacionada a este encargo. Por sua vez, o cálculo da TFSE está disciplinado no submódulo 5.5 do PORRETE. As propostas consolidadas e alterações de manguentos são explicitadas a seguir. Na nota técnica 1514 e seus anexos, a SRE apresenta a proposta consolidada e regulamentada, já considerando as contribuições aceitas na audiência pública da 78ª União, conforme especialmente indicado nos contratos de concessão o índice de reajuste tarifário anual e reitão obtido pela seguinte fórmula. É apresentada a fórmula onde são indicados o item de reajuste tarifário, os valores da parcela A, parcela B, a receita de base e o fator X. Segundo o contrato de concessão, a receita da concessionária de distribuição de energia elétrica deve cobrir os custos associados à atividade estando-se divididos em duas parcelas, parcela A e a parcela B. A primeira incorpora os custos não gerenciáveis, como a energia comprada e encargo, e a segunda os custos gerenciáveis pela distribuidora, como os seus investimentos, os custos operacionais, a remuneração de capital e a conta de apreciação. Para garantir a correta cobertura dos índices do custo da parcela A, a cada período tarifado, são apurados os componentes financeiros. Tais componentes são valores que não fazem parte da base tarifária, ou seja, não fazem parte da tarifa econômica, entretanto, refletem variações de custos incorridos pelas distribuidoras, que devem ser repassadas às tarifas dos consumidores da concessionária no período de 12 meses subsequente ao processo tarifário. A figura abaixo apresenta o fluxo do cálculo de reajuste tarifário, conforme a fórmula paramédrica definida o contrato de concessão, além de incorporar os componentes financeiros. Com relação à alteração da resolução normativa nº 421-2010, a alteração da resolução normativa nº 421-2010 decorre das sugestões apresentadas pela Abrade em sua correspondência protocolada em 14 de janeiro de 2013. A associação sugeriu a exclusão do artigo 7 da resolução normativa nº 421-2010 por coerência ao novo entendimento consolidado da agência por meio do despacho nº 4225-2013. O artigo 7º-A da Efe da Relação prevê artigo 7º-A nos processos tarifários de reajuste anual ou revisão periódica e apenas para fins de estimativa do custo de aquisição de energia, o montante de reposição será valorado no ano A ao preço médio do ICCAS da energia existente da distribuidora. Devido ao novo entendimento consolidado pela agência por meio do despacho nº 421-2010, nº 525-2013 que aprovou a alteração no cálculo econômico dos custos da compra de energia de forma que o custo de aquisição de energia passou a ser obtido pela multiplicação da energia requerida pela tarifa média dos contratos de compra de energia vigente na data do processo tarifário, resolução e despacho passaram a se contradizer. Por isso, a SRE concorda com o ajuste proposto pela Abrade e recomenda a revogação do referido artigo 7º-A. Com relação à reabertura da audiência pública nº 78-211 decorrente da proposta de alteração do submódulo .43, conforme a nota técnica nº 56-2014, emitida em 28 de 2 de 2014, provocada por sugestões apresentadas pela Abrade, a SRE apresentou proposta de criação de um componente financeiro de repasse dos custos sobre a contratação de energia que deverá ser refletida no submódulo 4.3 de procedimento de regulação tarifária pró-reta. A resolução normativa nº 255-2007 estabeleceu os critérios para repasse às tarifas do consumidor final do custo sobre a contratação de energia elétrica. Sua apuração, realizada com base no ano civil, pôs de um montante de contratação de energia para o atendimento de até 100% do mercado regulatório, bem como o limite do repasse de até 105% da carga regulatória e a satanização mensal dos contratos de compra de energia para o repasse da sobre a contratação somente conhecida após o encerramento do ano. Os custos com aquisição de energia do mercado de curto prazo pela distribuidora, bem como a receita com a venda de energia para o atendimento de até 100% do mercado regulatório, são repassados às tarifas dos consumidores por meio dos componentes financeiros, apurados no âmbito do procedimento de cálculo da sobre a contratação de energia. Dependendo do valor da tarifa média pago pelo consumidor para os custos de compra de energia e o valor do PLD realizado. As sobras e os déficits de energia no mercado de curto prazo podem representar receitas ou despesas da distribuidora. E aí a gente apresenta um exemplo só para caracterizar essa afirmação. Por exemplo, se no processo tarifário foi considerada uma tarifa média de cobertura para os custos de compra de energia de R$ 130,00 o megawatt-hora e o PLD se realizou em R$ 180,00 o megawatt-hora numa sobra de energia de R$ 100,00 o megawatt-hora representa uma receita adicional de R$ 5.000,00 que é a diferença de R$ 130,00 menos R$ 180,00 dá R$ 50,00 e aí o valor de R$ 5.000,00 que deverá ser revertida ao consumidor uma vez que o consumidor pagou R$ 130,00 o megawatt-hora pela energia que sobrou mas foi vendida por R$ 180,00 o megawatt-hora do mercado de curto prazo. Por outro lado, se for o contrário, se ao invés de sobra de energia houvesse um déficit de R$ 100,00 o megawatt-hora a distribuidora encorreria uma despesa adicional de R$ 5.000,00 pois os consumidores arcarão com a tarifa de R$ 130,00 mas os custos da energia comprado pela distribuidora foram de R$ 188,00 o megawatt-hora. Segundo a regra atualmente adotada pela resolução 453-2011 no cálculo da sobrecontratação de energia é considerada uma previsão desse componente financeiro para o ano cível em curso cujo valor é revertido no processo tarifário subsequente quando for apurado e considerado o resultado definitivo da sobrecontratação do respectivo ano civil a referida previsão da sobrecontratação é concedida quando atende a duas condições primeiro se houver excedente de contratação de energia e segundo se a previsão resultar num valor positivo o que só ocorre quando o PLD é menor que a tarifa média de cobertura tarifada para a compra de energia em cenários de sobrecontratação que é o caso de energia ou baixa exposição no mercado de curto prazo o cálculo da previsão de sobrecontratação de energia mostra apropriado porém pondera a SRE que com a existência de cenário onde a exposição é elevada do mercado de curto prazo o regulamento atual não está apropriado daí essa proposta de alteração sendo pertinente que o mesmo considerasse previsão do repasso para o excesso também para o déficit de contratação de energia segundo a área essa situação de exposição ao mercado de curto prazo não representava custos adicionais significativos para o distribuidor até 2012 de forma que a regra atual vinha funcionando bem entretanto a partir do ano de 2013 as distribuidoras passaram a apresentar uma exposição significativa de aproximadamente 3,48% da carga real excepcionalmente para o ano de 2013 as distribuidoras com exposição involuntária receberam antecipação receberam antecipação do recurso do CDE para a cobertura da parcela A dos custos com exposição involuntária conforme autorizou o decreto nº 7.891 barro 2013 já para o ano de 2014 a SR estima uma exposição involuntária que poderá representar até 6% da carga real da distribuidora segundo o cálculo feito pela área dependendo do valor do PLD o peso da despesa adicional da distribuidora em relação a receita de fornecimento estimada em 90 bilhões para o ano de 2012 pode chegar a 9% com tal cenário a regra de previsão da sobrecontratação ou exposição involuntária precisa ser ajustada pois a regra atual não refletirá as despesas ou os ganhos da distribuidora com aquisição ou venda de energia no mercado de curto prazo impactando seu capital de giro assim a SRE com base na análise do impacto regulatório que integra a nota técnica nº 56 barra 2014 propõe que a previsão da sobrecontratação ou exposição passe a refletir as compras e vendas de energia no mercado de curto prazo dos meses anteriores ao processo tarifário do ano corrente ou seja do ano civil não finalizado conforme resultados da contabilização pela CCE bem como a previsão para os demais meses do respectivo ano esse repasse estará limitado ao montante de energia de sobrecontratação ou exposição contratual estimada pela NEL em megoteora para o ano civil baseado em uma previsão de carga e nos contratos de compra de energia vigentes para a exposição contratual o repasse do perdedor também estará limitado ao montante de exposição involuntária estimada para o ano corrente conforme critérios estabelecidos na resolução normativa 453 barra 2011 para a previsão de sobrecontratação deve ser respeitado o limite de 5% do requisito regulatório a proposta a ser submetida a audiência pública contempla ainda o acerto que deve ser realizado no processo tarifário do ano posterior após a finalização do ano civil a metodologia prevê a definição dos valores das variáveis do cálculo que precisarão ser estimados pela ANEL por não serem conhecidas na data do processo tarifário de cada distribuidora tais variáveis são montantes contratados o montante de exposição involuntária a carga real e regulatória as compras e vendas no mercado de curto prazo e o PLD os critérios propostos para a estimativa constam na nota técnica número 56 barra 2014 diante da grave situação de caixa já apresentada por diversas distribuidoras a ANEL decorrente de uma elevada exposição involuntária ao mercado de curto prazo que atualmente apresenta preços muito acima dos considerados na composição da receita requerida pela compra de energia entendo que pertinente submeter a proposta da SRE para avaliação dos agentes e da sociedade isso deve ser realizado mediante a abertura de uma nova fase da audiência pública número 78 barra 2011 dado que o assunto faz parte das definições constantes do submódulo 4.3 do projeto cuja versão original foi submetida na primeira fase da audiência pública portanto nós concluímos diante do exposto do que consta o processo número 4 8.500 001107 barra 2011 listo 21 voto pela emissão da resolução normativa com a minuta anexa que primeiro referente aos módulos 3.1 3.2 3.2 3.3.4 aprova esses procedimentos que estabelece os critérios de metodologia de cálculo de reajustar e faro anual das concessões de distribuição e revoga o artigo 7.7.1 da resolução normativa número 421 de 39 de 2010 voto também por reabrir a audiência pública número 78 barra 2011 em sua terceira fase na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 13 de março de 2014 a 24 de março de 2014 para obtenção de subsídios acerca da proposta de alteração na regra de cálculo do componente financeiro relativo repasse dos custos de sobrecontratação da energia parte integrante do submódulo 4.3 do PRORET e nos termos do artigo 17 parágrafo 1º da resolução normativa número 273 de 10 de julho de 2007 justifica-se a necessidade de redução do prazo de contribuição da audiência pública de 30 para 11 dias corridos tendo em vista a razão da urgência para definição sobre a criação ou não desse novo componente financeiro proposto e considerando que se trata de uma questão pontual do submódulo 4.3 e não da discussão geral do seu conteúdo é o voto em discussão eu acho bastante oportuna essa proposta de abertura da audiência aqui para tratar agora aqui eu fiquei em dúvida é sobrecontratação e subcontratação também como o que está afligindo hoje a situação atual o que motivou a sobrecontratação é a sub é a exposição portanto e porque de fato temos aí nos próximos no próximo mês um conjunto grande de empresas que vão passar pelo processo de reajuste tarifário portanto essa aperfeiçoamento da metodologia é importante que ele seja concluído em tempo de repercutir nesse processo daí eu acho que justifica um prazo mais curto essa foi a motivação de reduzir porque a partir de 8 de abril se não me engano começa a reajuste tarifário e consequentemente pode incorporar essa essa resolução perfeito ok em votação voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama então que ele decidiu por aprovar os submodos 3.1 3.2 3.3 e 3.4 do PRORET que estabelece os critérios da metodologia de cálculo do reajuste tarifário anual das concessionárias distribuição também pela revogação do artigo 7a da resolução 421 2010 também por reabrir a audiência pública no número 78 2011 em sua terceira fase na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 13 de março a 24 de março de 2014 para obtenção de subsídios acerca da proposta de alteração da regra de cálculo da componente financeiro relativa ao repasse dos custos de sub e sobre contratação de energia parte integrante do submódulo 4.3 do PRORET esse prazo reduzido se justifica pelas razões que acabamos de falar próximo item